Bom dia senhores, bom dia. E aí, firme? Não, deixa eu virar aqui também. Tocando o óleo da bichinha. Tocando o óleo. Ó, um litro e cem ml tem que botar, viu? Um litro e cem ml, certo? Tô botando o Mobil 20W50, que é o mineral. Vou mostrar uma coisa pra vocês, porque às vezes quem tá de fora enxerga de uma forma e quem tá dentro, quem enxerga de outra forma. Tá vivenciando. Eu tinha mostrado pra vocês o negócio de parafuso da polca, da coroa. Aí me deram a sugestão pra botar o antetravante de polca. Que é uma peça que bota aqui pra travar a polca. Certo? Tá aqui, ó. Tô mostrando pra vocês. Coloquei original. Tava original aqui na coroa. Ele vai daqui até aqui. Já quebrou. Quebrou, eu que empinei ele pra cá. Certo? Ó, quebrou. Essas são duas. A outra quebrou também, ó. Daqui, que vai pra esse parafuso aqui, ó. Daqui, pra cá. Quebrou também. Isso é um antetravante pra polca não girar, certo? Como eu falei pra vocês que eu comprei a polca travante e mais a cola, que deu certo, porque o parafuso tá girando, o parafuso tá girando aqui dentro. E ele que quebrou essa peça, ele ficou girando. E como eu botei a polca travante com cola, ele tá girando, mas a polca não desrosqueia. Ó, a polca não desrosqueia. Ele gira, mas a polca não desrosqueia. Tá firme aqui, ó. Porque é uma polca antetravante e mais a cola que eu botei. A coroa tá firme, ó. A coroa não tá folgada, tá firme. Porque a polca não se moveu. Porque eu botei uma polca travante. Certo? Então é vivendo e aprendendo. Certo? A coroa tá firme, ó. Não tá folgada a coroa não, tá firme. Porque a polca não desrosqueou. O parafuso vai ficar girando. Com a força, né, da velocidade da cinética, da cinemática, que faz a polca girar. Né? Aí, por isso que tem essas peças aqui que não tão suportando. Tão girando e quebraram. O ar, duas, quebrou. Eu só vou cortar elas aqui e mantê-las aqui como se fosse uma arruela. Certo? Mas as polca não desrosquearam. E aí, vivendo e aprendendo, ó. Coroa firme. Se fosse uma polca normal, já tinha desrosqueado, já tinha saído e pronto. Já tinha acontecido a merda. Certo, senhoras? Um mais. Ah, terceira. O parafuso tá girando. Não era pra girar. Certo. Vou mostrar aqui o que vende no mercado. Eles vendem essa aqui. Que é cabeça 13 com corpo 13. Eu fui na escada dos parafusos aqui em São Luís e eles me explicaram aqui de fábrica. Eles nunca vão fabricar um parafuso com cabeça. Deixa eu ver se vocês enxergam aí. Com cabeça 17 com corpo de 13. Se for cabeça 17, o corpo dele vai ser 17. Vai ser mais grosso. Como o corpo do buraco ali da coroa é 13, aí então você vai encontrar na escada de parafuso corpo 13 com a cabeça 13, como é esses aqui. Como é esse aqui, ó. Corpo 13, cabeça 13 e esse outro aqui que eles tentaram. Corpo 13, cabeça 13. Aí a original é esse aqui. Que muita luta eu encontrei. Que é só de fábrica. Que é a cabeça 17, que não vai fazer o parafuso girar. Cabeça 17 com corpo 13. Olha a diferença de um para o outro aí. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Estou só com uma mão. Só para vocês verem aqui. A cabeça 13 é menor de 17. Isso é fato, né? Olha a diferença da cabeça. Certo? Com essa aqui é a mesma coisa. Menor. Certo? Cabeça 17, no caso da Suzuki. A intruda é a mesma coisa. Cabeça 17, corpo 13. Que é feito de fábrica só para moto isso aqui. Fábrica de parafuso eles vão sempre fazer. Cabeça 17, corpo 17. Cabeça 13. Cabeça 13, corpo 13. Só para vocês ficarem atentos quando for comprar parafuso aí. Os similar que eles estão vendendo nas lojas são esses vagabundo aqui, ó. Cabeça 13, corpo 13. Cabeça 13, corpo 13. Botei na minha moto os dois e deu problema. Como eu não tinha comprado antes, que eu aprendi na outra moto, comprar a polca travante. A polca travante é essa aqui, ó. É a diferença dela de uma polca normal. A polca normal que vem, que eles vendem é essa aqui, ó. Ela não é travante. Além da polca travante, a polca travante que eu comprei, que é essa aqui, que eu botei, ó. Ela tem uma travazinha. Ela não desrosqueia. Eu comprei a cola. Eu comprei a cola. Caso você tenha uma polca normal, não travante, você pode botar uma polca normal, não travante. Aí bota a cola. Na terceira, não tem a cola. Aí tu vai falir assim, ó. Uma dica. A gente aprende apanhando. Bota uma polca normal. E bota depois a outra polca normal, que fica antipolca, né. Certo? Aí duas polcas, não vai fazer essa última aqui, não vai fazer a primeira desrosquear. Certo? Beleza. Um abraço a todos. Só uma dica aí de motociclismo. Isso aqui é da moto Suzuki, certo? Só uma dica, se isso acontecer com vocês aí. Se quiser botar esse vídeo pra frente. Tchau, gente. Tchau, tchau.